Música Pra esquerda, pra direita, não toma tosse Aonde? Na Nova Holanda ou no P.U. Na Nova Holanda ou no P.U. Lança do bordo, feça subir fumaça Vou serrar na peça igual aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tara 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 Botar na pipocinha Bota na pipotinha 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 Agora não sai do meu pé Sou o que cê gosta e que sua amiga quer Se você não quis me agradar, é, já, é, já, é Mas fica ciente que foguete se ameaça Manta no mensagem ela gritando pra ela Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Ele é pretinho, seroso e além de tudo É envolvido, tá portando uma loja De mochila, de radinho, mas fiquei apaixonada Na bloquinha, opa, só te ver Ela molinha, copinha, corra Só te ver, ela já molinha, só tá torta Desce, sugo, passo, 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 tá na goca Vou sarrar na goca, vou sarrar no pau Vou sarrar na goca, não vou sarrar no pau Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Bota e você é machuca Se uma roda botada do fazendeiro Ela pega no pau o dia inteiro Ela se é só lisa, ela tem frescura Gostar de dançar, só falar Me apaixonou Dá aquela olhadinha E pina Vira, vira Dá aquela olhadinha E pina Vira, vira Dá aquela olhadinha E pina Vira, vira Vira, fala Que me ama E que me ama E que me ama E vira, fala Que me ama E que me ama E eu Vai Vai Tira 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 E eu E eu E eu Imaginando O que você está E eu E eu E eu E eu E eu E eu Quero ver, quero ver a dançarina Suas profissionais, quero ver a sua dançarina Ela dá, dá, uma fiatadinha Ela dá, dá Aham, tá no Elipa Aham, tá no Elipa Vou pegar essa patristinha e poupar sim Pussy, 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 pussy Pussy, pussy, pussy Pe 來, essay, pussy Pe he story Do it swim, bout of place that you clean And how you don't know how to keep your business clean Ton corps est aussi beau que l'arrel Que l'orrel Vai PT, manda pra ela Tá aritmado esse tambor Vem, vem, vai Pode vir que é branco Vem, bola, quebra, bola, quebra, bola Pula Vem, bola, quebra, bola 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 Convocou as faixas Consumiu o bolo Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Puta safada quer se torpecer Noguei embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz hit Se oscria da palma te deixa a vontade bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então senta pra traficar Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Estar por zumbis Fusta do nadinha tremendo a bundinha Jogando por cima rebola a menina Entrando no clima perdendo uma linha Com as amiguinha apagando o mackin Assim fica bom Assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada tá muito abusada Sentando descendo no chão ela vai Vai jogando pra cima, rebola no clima, espina, menina, despenca e corre Vai é o WMJ, tá com aquecimento, tá com o pô Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixou nada pra devolver Passa tudo, esqueceu, tá em, quatro, é a melhor posição que eu faço Um, 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 dois, não deixou nada pra devolver They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, I place them both in mine Seen all tools got me dead, but I was fast and mine And now I'm ready to see you dance, just one more time Maldenta, 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 maldenta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sem tápumal Vai, vai Vem comece Vai aquecendo Aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo Bem aquecendo A laminha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O extrato grave é pá, pum, bate que bate, faz pum, pum Os colos reduzente, que enfeitiça seu É o treinamento Sem palavras tu mexeu pra uma imaginação Me peguei pensando no teu belo sentadão Incrível como todo mundo anda Tá sentada da novinha, na onda, da onda Na onda, na onda, na A bunda é bola Na onda, na onda, da bunda é bola Na onda, na onda, na A bunda é bola Na onda, na onda, da bunda é bola A Onda é bola E bola A dada, na onda, na Oande, na onda, na O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quase caí no laço, o pouco Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Eu não vou parar, quero atenção Vamos limitar, mostrando o meu dom O bonde passou na terra e ela é sem provocação Só gostou que agora entendo O corpo dela é perfeito, foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento e vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe, repete essa bunda pra mim Depois da gobe do chefe, a noitinho, a noitinho Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Balcão, te amo Eica Tô, 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 tô Paixona não, porque é que é só tubara Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque é que é só tubara Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Prepara, moleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar, porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar, porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar, porque sua amiga eu vou sarrar Aquele lavador tu me escuta, não joga a raba, liga a câmera no tic, chacoalha, chacoalha O mal, o mal, o mal, o mal na tua casa, tu as mágoas vai tirar Repof, porf, nessa raba e tu nas diga pra sentar Repof, porf, nessa raba e tu nas diga pra sentar Não se assusta, não se assusta, só mexa o bumbum Senta, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba, sentada brava, sentada brava Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na pinoa Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na pinoa Atrivida, venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Que menina Aí, vai, joga de ladinho Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pinoa, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pinoa, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pinoa, ela gosta que nós O gatinho está atrás de mim de novo, ele está fulhoso por quê? Eu acho que eu fui um carinho O vizinho tem que eu fui um carinho O vizinho tem que eu fui um carinho Eu acho que eu fui um carinho Vai de boca em pina e toma, que eu vou te empurrar Vai de boca em pina e toma, vai de boca em pina e toma Vai de boca em pina e toma, que eu vou te empurrar Nada é merda, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para, quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar, oito, quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Fazer aquela posição do seu feiti 2, 0, 2, 0, 1, só sua rede Dime só um pouquinho Relaxa no macetim Rebala sem perder o ritmo Quando chega, solando o ratinho É assim, tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo dele é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha preferida Eu vou te pedir mais A vida que descia Vem me dar 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 Você De mim que não me tem mais do seu coração vai sentar na maquia o seu lugar meu amor enquanto tudo durou o segredo só não conta pra ninguém o sede do biquito se afarrou também deixa a sua boca coadinha deixa a sua boca coadinha tenta me evitar não tem como se acaba sentando já saquei seu plano mulher me diz por que este é assim deixa essa rapa coadinha quer pôr depois sem amor vem pra cá sem sentimentos trampa do sem amor sua moleque safado parece até que não tem coração trampa do sem amor sua moleque safado parece até que não tem coração o problema é seu se você se move ou sua menduca de dia ele é o problema o problema é seu se você se move, sua menduca de dia ele é o patão o problema é seu se você se.. vai mal vay Dinho é creu nelas powa pezinho 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 ombri 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 bate soca sobe Joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão Para, para e ver a jaca vem, vem as vezes É do pó, é do pó, é do pó Relaxa, você tá mais Eu e nessa show, raau, raau Da batinha, date, raau, e o meu vejo, raau Não ligou pra tu, em vez da palada, passa um mal Quando nós abano, raau, eles lá de tu, raau Eu e nessa show, raau, raau Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, bundando, conciliação Aida se beber, não para não, é minha paixão Então senta, fata, olha o movimento da danada Cofada, toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada, sequência de botada Sem jantada Que me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Só dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Sapuzada, um cara fechado, posturado E me bota, 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 bota É morrível, é morrível, é morrível, é morrível Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando o meu cacete, vem chupando o meu cacete Vai chupando o meu cacete, vem chupando o meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperta minha papequinha, aperta minha papequinha Aperta minha papequinha, aperta minha papequinha Me chama de vocês Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Toma peru Pula Palícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relator Nós dois pelados Dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor Seu seja curado, meu amor Sem medo de se apaixonar na cama O novo que ela chama, que conheço piranha Loucura que ela tem contigo Eu dei seu cabaldinho Sem medo de se apaixonar na cama O novo que ela chama, que conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu É que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Tudo mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar um jogo de pão Eu não sei o que o f*** do Do, do, do Quero control, mas eu sou justa voo Justa voo, justa voo Que com a mente, fode Porque malandra é malandra Sabe que o timide Hibã Dute o Dupé O dupé O dupé O dupé O dupé O dupé Botam o balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Taca aqui um por um Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra, maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra paz, mas sempre brota de casa Simplesmente ela Tô completamente viciado na babadeira Não quero mais nada Que me acertando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Me olha com essa cara Boa, tinta e a saco sigma Notícia E eu sou mais